Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Lendas da Justiça. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, bora falar um pouquinho do Xion Diário, já chegou, falar do banner se vale a pena invocar ou não e dar as compras pra você passar da aprovação sem nenhuma dificuldade. É isso daí, time, o salve de hoje vai pra um parceiro muito gente boa, o João Vitor Pires, que comentou aqui no nosso vídeo do Tier List, falando que ele concorda com tudo, exceto com o Papian, que precisa subir, e o Radamantes, quem acha que precisa descer. É, meu parceiro, tem bastante gente falando realmente que o Papian tá um personagem muito bom, depois que você maximiza ele. E João, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários, meu irmão. É graças a pessoas como você, que a gente tá aqui firme e forte, meu parceiro. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve, igual o nosso amigo João Vitor Pires, é só deixar um comentário aqui, que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code, e também temos o nosso clube de membro, onde a partir do pacote família você já ganha uma análise de conta, então vem fazer parte da família Goodweb Games. Galera, vamos falar um pouquinho aqui do Xion dos Sapures, o Vini já fez uma review bem maneira do personagem, então pra você que ainda não sabe como é que o personagem funciona, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, que eu tenho bastante certeza que o Vini vai tirar todas as suas dúvidas. E Vini, explica pra galera agora como é que a gente vai fazer pra conseguir invocar no Xion dos Sapures, e aonde que a gente vai conseguir pegar o material de invocação dele. Vamos lá galera, já vou colocar aqui na pool da Determinação do Grande Mestre, a nossa pool com flechinhas de ouro, nossas flechas de ouro. Pra quem já acompanha o nosso canal, sabe que eu andei esquipando todos esses aqui, esquipei papo, esquipei o rio, porque eu guardei as minhas flechas para o Xion, e já estou zerado, porque eu já estou gastando minhas invocações, meu Xion já está com 3 estrelas vermelhas, e pretendo platinar ele até o final do evento. Se duro, der certo, e se eu der sorte, porque aqui é free to play, então eu vou conseguir só as flechas desse evento, se for o caso, eu fecho ele no próximo. Galera, esse evento aqui, esse tipo de pool não tem segredo, a cada 60 tiros você garante o seu personagem, se ele vier antes disso, é a contagem zero, e você começa de novo a pegar os seus personagens, então você consegue fazer o cálculo de quantos você precisa pra upar o seu personagem. Eu comecei a invocar, já estava com quase 900 flechas, então eu sei que se eu não der sorte e não platinar agora, no próximo banner eu finalizo ele sem problema, e desse banner eu já deixo ele de uma forma que eu consigo utilizar, já que eu consigo se bloquear, a chique, por aí vai. E aqui as flechas, galera, a gente como sempre, vamos conseguir pegar por diamante ou de graça nos logins diários aqui no presente especial. A gente consegue esgatar 5 flechas de graça e conseguimos comprar 10 flechas por diamante, gastando R$2,400. Lembrando que o banner vai durar 2 semanas, aqui nós estamos gravando, está faltando aqui já 12 dias, mas são 2 semanas no total, então a gente consegue pegar 140 flechas comprando e conseguimos ganhar 70 só de login diário, sem contar também que a gente consegue pegar mais 10 na aprovação do Xion. Tanto vindo aqui no Festival do Santuário, vai estar aqui o aperfeiçoamento de Hades, mas você também pode vir aqui no campo de treinamento, nas memórias, e aqui a gente vai ter no domínio dimensional o aperfeiçoamento de Hades. Pessoal, padrão, 6 boss, você enfrenta cada um deles e vai ganhar uma recompensa depois que você derrotá-los, e quando você derrotar todos, você libera o baú final, pegando mais 10 flechinhas douradas para você. Vamos fazer a conta aqui, 140 comprado, mais 70 de graça, então já estamos aqui com 210, mais 10, 220, isso é uma quantidade de flechas que a gente vai ter garantido para esse banner. Vamos deixar rodando aqui as fontes e começar a falar um pouquinho do Xion. Eu vou começar a falar aqui, Marquinhos, porque eu já estou testando o meu, o meu já está, como eu falei, para a Chico Liberata, já conseguiu encaixar um pouquinho. Eu falei no vídeo de review, e eu mantenho o que eu falei lá, que eu acho que ele veio para ser um dos principais tanques do jogo, da categoria de fogo, eu acho que ele vai ser o principal tanque dessa categoria, ele tem uma mecânica bem legal de resistência a danda, ele vai dando um shield para essa galera, você tem que tomar cuidado, porque ele sacrifica PV para gerar esse shield, mas você consegue manter ele vivo com habilidade de cura, ele mesmo consegue se curar com a ult dele, e ele é um tipo de tanque que me lembra muito a Atena, nossa deusa da guerra, que ele é um tanque com sua habilidade de suportes, ele consegue bufar a sua linha de trás, com a constelação completa que ele bufa, sua equipe inteira com velocidade, ele consegue aumentar a proteção de cosmo dele, então é um personagem que eu achei muito forte, eu gostei bastante, agora ele é um tanque, a função dele é defender e manter essa galera viva, porque não espere que ele vai matar alguém, o golpe dele é bonito, ele levanta, ele pula e puxa a energia, ele dá extinção estelar, dependendo do nível, se o cara não consegue interromper, extinção estelar, ela vai lá, ela bate, e eu não faço praticamente nada no adversário, a recompensação recupera bastante o PV do Xion, gostei bastante dele, vou continuar gastando minhas flechas, eu estava juntando para este momento, e por enquanto não me arrependi de nada de ter feito isso. É galera, ele está um personagem realmente bem interessante, o Vini falou que Ena e Atena vão disputar o lugar entre os dois melhores tanques do jogo, e eu acredito que os dois vão combar muito bem juntos também, porque como o Vini falou, são dois personagens que além de conseguir tancar bastante o dano da sua equipe toda, eles tem também algumas habilidades de suporte que vai ajudar toda a sua equipe a ficar mais resistente e causar mais dano. Galera, ele é um personagem que a gente está cantando a bola aqui no canal, que ele é forte já tem muito tempo, infelizmente eu não fui tão cauteloso quanto o Vini, então tinha bem menos flechas, então eu estou conseguindo avermelhar o meu Xion agora, mas eu acredito que eu não vou conseguir platinar ele nesse banner, talvez eu não consiga nem despertar ali o Araia Chique, mas pelo que o Vini me falou, realmente é um personagem que está valendo muito investimento, então eu vou me esforçar para conseguir terminar ele no próximo banner. Vini, considerações finais aí sobre o personagem? O detalhe do Xion galera, é que ele precisa estar com... ele é aquele tipo de personagem que precisa estar meio pardo, não adianta você pegar um Xion, só despertar a armadura e achar que ele já vai fazer o serviço, ele já ajuda bastante com a armadura, por exemplo, ele já entra em campo, ele já gera um escudo para a galera, mas ele vai se beneficiar muito da constelação, porque a partir da constelação, no level máximo, ele vai bufar a sua equipe inteira, por enquanto ele bufa só a linha de trás, ele bufa bastante a sua linha de trás, então você conseguir amplificar isso para a sua equipe inteira, faz toda a diferença, e eu citei isso no início, eu vou reforçar, lembre-se que o Xion, ele vai se beneficiar muito de ter um bom curandeiro com você, porque ele sacrifica PV para gerar o escudo que vai dar para a sua equipe, e por mais que ele sacrifica no PV, ele aumenta a resistência de dano dele, mas esse sacrifício uma hora consome do Xion, então se você é pego e se prevenido, o cara acerta um hit nele e ele acaba morrendo, então é bom você ter um mu, por exemplo, para colocar a barreira, ou qualquer outro tipo de cura que você utilizar, porque o Xion, ele é um tanque que vai apanhar, ele vai ser alvo, e ele também além de apanhar, ele vai sacrificar PV. Ele é um personagem que vai combar muito bem também com o Hypnus, alguém aqui fez o investimento no Hypnus como suporte, os dois ali, um do lado do outro, vão andar maravilhosamente bem, porque o Hypnus, ele consegue dar uma supressão de pontos de vida, justamente para o personagem, que está sempre ali com menos pontos de vida, como o Vini já mencionou aí, e o Xion, ele vai estar sempre ali sacrificando o PV, para conseguir bufar os nossos aliados. E pessoal, para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixando vocês com aquele nosso recadinho para sempre, pedindo vocês para se inscrever aqui no nosso canal, porque tem uma galera que assiste nossos vídeos, e não é inscrito, fortalece também no like, não custa nada, e ajuda muito o nosso canal a propagar os nossos vídeos por essa vasta internet. Compartilhe ele com a região de vocês, e vem trocar uma ideia com a gente, nas nossas redes sociais e nos comentários, os links estão aqui embaixo na descrição, assim como os links também dos nossos canais de live, tanto no YouTube, quanto no Roxinho, a Inomeada. Vini, eu acho que a gente vai ficando por aqui, né meu parceiro? Vamos ficando por aqui pessoal, deixa também o seu comentário, se você gostou do Xion, se você está invocando no banner dele, ou se você vai guardar essas festas para outro personagem, e fala para mim, se você teve dificuldade com aprovação, se você usou nossas compras e passou fácil, se você usou uma compra diferente, coloca aqui para a galera, e não se esquece também galera, o nosso clube de membros, é a melhor maneira de você ajudar o Good Vibes, e o Good Vibes ajuda você de volta, com conteúdo exclusivo, grupo exclusivo de WhatsApp, e até análise de conta, e no mais é isso. Valeu Marquinhos, valeu galera, até a próxima. Valeu time, até mais. My man. My man. My man.